A capa foi laminada, montada. Atrás eu só coloco o papel offset, adesivo, 180 gramas, tá bom? Ó, capa montada. Agora eu vou montar a nossa cardeneta, tá bom? Hoje eu uso a T-Sync pra fazer a perfuração das capas e miolos, né? E antigamente eu furava com um alicate de ilhós, fazia furo por furo, folha por folha, né? E fazia com ele toda a perfuração pra fazer a encardenação. Hoje eu uso a T-Sync, né? Vocês podem ver como é que eu faço o gabarito. Vou pegar uma folhinha aqui, ó. Ela tá no tamanho A5, tá? Nossa cardeneta. Você consegue tanto comprar ela já impressa, como no próprio Ministério da Saúde, no site, você consegue fazer também a impressão da cardeneta atualizada, tá? Então, aqui eu pego uma folha tamanho A5, tá vendo a medição? Tamanho certinho. Dobro no meio. Esse aqui é só pra fazer o gabarito pra tá fazendo a perfuração, tá bom? Pra as folhas saírem bem retinhas, bem certinhas. A folha dobrada no meio. Abro novamente e vou aqui na nossa T-Sync. Aqui, como vocês podem ver, ela tem essa setinha que mostra o meio dela, tá? Esse é o meio dela, o centro. Eu vou colocar esse papel, a dobradura, onde foi o meio da folha, ficar bem centrado em cima dessa faixinha aqui, ó. Tá? Então, aqui tá no meio, tá vendo? Ó, alinha bem certinho. E eu uso a régua agora como medição. Então, eu sei que minha régua tem que estar aqui, ó. Que aí vai dar certinho pro tamanho do meu papel, tá? Aí, como eu vou excluir agora a furação? Eu vou colocar cinco de cada lado. Então, eu vou ter que excluir... Esses dois aqui puxando, tá vendo? Ficou cinco de um lado, cinco do outro. Eu puxo o seis e o sete. Pra ficar a perfuração correta, ó. Certifico o meu papel sempre estar lá no fundo. E faço a furação. Dobrando no meio, ó. Furo perfeito, tá bom? Estão todos alinhados com o mesmo espaço. Então, eu vou usar essa medição que eu deixei aqui. Que aí eu sei que é o tamanho certo da folha, tá? Vou tá fazendo o corte do meu arame. Aí, vou encaixar... O nosso iron. E vou começar a fazer a furação da cardeneta, tá bom? Sempre começa de trás pra frente. Até sim, que ela furou no máximo cinco folhas, tá? Procura colocar todas sempre pro mesmo lado. Certifico que ela bateu lá no fundo. Tá bem encaixadinha. E... Abaixo. Ó. Aí, aqui eu vou fazer a furação da nossa divisória. Ó. Aqui, aqui eu vou tirar ostro dos, tá? muscle, tá? Ó. 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 Swami disse Mika Ó. Ó. Tchau. 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 Agora eu vou fazer o fechamento, tá bom? Tchau. 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 Agora eu vou colocar o elastiquinho na cardeneta, tá? Com o meu aplicador de ilhóis, faço um furo. Tá parecendo? Tchau. Tchau. Eu vou colocar aqui o elastiquinho. Tchau. Vai dar um quanto. O que é que vem daqui eu vou colocar? Ó. De fora pra dentro. E agora eu vou fazer o que eu vou fazer com o que eu vou fazer com o que eu vou fazer. Venho com o aplicador de ilhóis e aperto. Repentindo do outro lado, venho com o meu aplicador de ilhóis e aperto. Agora é só tirar o excesso de elástico que ficou aqui na cardeneta. A cardeneta é pronta.